A gente tem que ajudar os nossos idosos, integrar eles com a atualidade, com a tecnologia, com o mundo de hoje. Esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, não é do dia pra noite. E vai ser difícil, vai ter horas que você vai querer desistir, porque todo idoso ele tem... Olha lá as pés lá, olha lá as árvores lá, tudo lá, as flores, os idosos, eles dão um pouquinho de trabalho, eu vou falar que não dá, porque dá sim. Ô vô, eu preciso que você venha aqui todo dia, não tem quem que rega pra mim vô, e o C vai ser o regador aí. Tá fácil já pra ele jogar água nele, hein? Celular é... O iPhone é prova d'água, não é? É. Até quantos metros? Seis metros, se eu não me engano. Eu não sei, mas... É, acredita? Eu nunca testei também pra ficar jogando o celular na água, né? É, deixa que... Falam, dizem que é, mas eu não testei não. Quer testar o outro lado? Não, não, acho... Estraga o celular. Não é na mal intenção. Lá na mal intenção. Imagina, ai, velho. Tá com o celular no buchinho. Onde tá mal intencionado. E aí, ó, isso é bom demais, hein? Fazer ele regar tudo aqui, ó. Deixar tudo em ordem. Tá tudo lindo aqui.